Em qualquer hora e em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Tu me segue no YouTube, filho? Eu, hein? Já. 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 Por causa dessa sua cantaria, acho que é por causa dessa sua cantaria aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aguenta aí que eu só tô na pista aqui, se eu sair eu posso morrer. Conseguiu? A CIDADE NO BRASIL 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 Ô mano, sou eu velho, eu tava tentando de matar mano, não é o cara que eu pensei que era. Sabe por que que eu não morri, Dan? Porque minha lança tava pra quebrar, tá aqui a lança nele, ele catou a lança na hora que ele me furou, ela quebrou. Será que Sirion já colocou sua força em essa peça? Ah, homem, você chegou a pedir a sua Deus? E aí, Moreni? Fala, Moreni. Fala, Moreni, eu falo no meio. Ei, dude. Fazer uma malata. Ei, dude. Ei, dude. Ah. 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 Ô, não bate não. Ô Dan, ô Dan, ô Dan. Bate não, mano. Microfone. Por quê? Vai, pá. Parou agora. Fundamental. Ah. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.